Gente, muito bom, muito bom poder estar aqui no dia dos pais com meu filho, meu filho está ali, meu filho mais velho, e é um presente que ele me deu, ele não é dessa igreja, é de outra igreja, então ele veio na igreja só para me presentear, muito obrigado. Daqui a pouco ele vai casar, então a gente está segurando ele um pouco mais com a gente, então, que três meses ele voa, então, Deus te abençoe, meu filho, eu te amo. Eu queria que os irmãos abrissem as suas bíblias no Salmo, no livro de Salmos, no capítulo de número 51, queria dar boas-vindas também aos irmãos que estão nos vendo pela internet, quando e onde você estiver, meu irmão, que essa graça que irá nos alcançar, alcança o seu coração também, em nome de Jesus. Eu preciso começar esse sermão dizendo que o meu ministério, ele começou lá atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, quando o Senhor me achou profundamente deprimido. Na nossa época de adolescente, na minha época de adolescente, não tinha o termo depressão, acho que tinha, mas eu nem sabia que era depressão. Mas sabe quando você não dá cabo da sua vida, quando você fica numa situação assim, você tem de tudo, você tem bons pais, você tem um sustento da parte de Deus, você tem o ar que você respira, você está vivo, mas a gente não sei, a gente encontra um motivo para a gente ficar deprimido, triste. E o Senhor me encontrou quando eu tinha 15 para 16 anos, e tudo foi muito rápido na minha vida, eu preciso falar isso porque sempre que eu subi aqui nesse púlpito, isso tem a ver com toda essa minha história. Tudo que eu falo a vocês tem a ver com a minha história. E logo cedo, eu fui chamado para o Ministério de Missões, eu fui chamado ao pastorado e fui chamado a missões. Antes de casar, eu já estava servindo integralmente uma missão, eu tinha terminado o curso técnico de eletroeletrônica, eu sou eletroeletrônico, eletrotécnico, e recusei fazer o estágio para garantir o meu diploma de técnico, então o meu diploma está auxiliar técnico, porque eu precisei ir para essa missão. De alguma forma, foi uma renúncia que eu precisei fazer, muito pequena, mas depois, quando eu precisei ali, eu vi que o técnico tem um salário e o auxiliar tem outro. Aí eu fiquei triste. Mas eu entendi que era uma renúncia que eu precisava ter feito. E logo depois, de duas, três semanas da minha conversão, a minha esposa está aqui para não deixar eu mentir sozinho, que ela me viu lá, quando eu converti, eu já tinha me matriculado no seminário bíblico, teológico, dos 16 aos 20, eu cursei um bacharelado em teologia, um bacharelado livre, não reconhecido pelo MEC, dentro da minha denominação, da igreja que eu havia confessado o Senhor Jesus. E com 20, com 21, no final do ano, eu ingressei em uma organização missionária, em tempo integral, enfim, eu não tinha outra função, outro trabalho, outra renda, a não ser o serviço nessa organização missionária. E com 22, ali, eu fui ordenado pastor, no início do ano. Então, foi assim. Se eu olhasse para trás e dissesse para vocês que eu não fiz nada, que eu me arrependa, eu vou mentir. Algumas coisas eu teria feito diferente. Mas a grande maioria, meus irmãos, eu não teria mudado absolutamente nenhuma das minhas decisões em relação ao ministério. E por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque eu quero me comprometer aqui com vocês. Sempre que eu subir nesse púlpito aqui, para falar alguma coisa aos irmãos, que não esteja dentro de uma série, de alguma forma, isso muito provavelmente vai estar conectado à paixão da minha vida, que é missões. Então, eu preciso, de fato, pedir aos irmãos que tenham paciência comigo. Porque eu, de verdade, eu não sei falar de outra coisa. E eu gostaria muito de que os irmãos entendessem que nós servimos a um Deus missionário. Nós servimos a um Deus que enviou o seu filho, sustentou o seu filho, manteve o seu filho, e transformou o seu filho em um missionário. Jesus foi o nosso primeiro enviado, o primeiro missionário, e ele fez isso com os apóstolos, com os seus discípulos. Ele também os enviou para cumprirem missões específicas da parte de Deus, para que o seu evangelho fosse conhecido em todo o mundo que nós conhecemos. Então, para mim, é muito central entender que se nós não nos envolvermos com a missão que Deus tem para cada um de nós, de alguma forma, ou ofertando, ou orando, ou participando, ou se doando, de alguma forma, ou fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo, nós oramos Maranata falsamente. porque dizer para que o Senhor volte e não estar envolvido na missão de Deus, no alcance de outras pessoas, no cuidado de vidas, em pregar o evangelho, em salvar vidas, aonde quer que nós estejamos. Eu não estou dizendo que você precisa vir aqui no púlpito pregar para salvar vidas. Nós podemos pregar o evangelho aonde quer que nós estivermos. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, na nossa família, meus irmãos. Eu tenho visto que, durante alguns anos, trabalhando e servindo a Igreja Brasileira em missões, eu percebo que muitos de nós, cristãos, que já caminhamos com o Senhor há algum tempo, precisamos ser re-evangelizados, porque nós esquecemos de muitas bases, de muitos fundamentos da nossa vida cristã. E um deles, meus irmãos, uma das disciplinas espirituais que o Senhor nos apresenta é o testemunho. Nós somos chamados a testemunharmos da vida, da ressurreição do nosso Senhor, aonde quer que nós estejamos. Isso tem que ser algo pulgente nas nossas vidas, algo que consome o nosso ser. Quando nós olhamos para um mundo perdido, um mundo caído, meus irmãos, nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que acender uma chama no nosso coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Pai, para que outras pessoas conheçam essa mesma graça que eu fui alcançado e conheci de alguma forma. Isso nos leva a sacrifícios profundos diante da vontade de Deus. Nós renunciamos a algumas coisas, ganhamos milhares de outras, mas algumas outras nós precisamos renunciar. E o que eu vou falar aqui hoje tem muito a ver com isso. E muitas pessoas, elas concentram o Evangelho, concentram a mensagem do Evangelho em torno de si mesmo e em torno daquilo que elas desejam ouvir da Palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. Nós precisamos ser servos da Palavra de Deus. Nós não podemos fraudar a Palavra de Deus às nossas próprias ideias. Nós não podemos olhar para a Palavra de Deus e procurar imputar a Palavra de Deus significados que estão relacionados apenas ao nosso pensamento. Nós precisamos nos submeter àquilo que a Palavra de Deus está nos ensinando por meio da Escritura Sagrada e de uma interpretação saudável. É isso que nós temos pregado aqui todo esse tempo, durante esse primeiro ano do nosso ministério aqui na Igreja Livres. E não diferente de outro tema, o que eu vou dizer aqui tem muito a ver com missões. Por quê? Porque nós precisamos aprender a tratar duramente com o nosso pecado, meus irmãos. porque se nós não aprendermos a tratar duramente com os nossos erros e as nossas falhas, nós não vamos cumprir os propósitos de Deus. Não vamos participar da missão de Deus e nós não temos autoridade sequer para tratar os pecados de outras pessoas. Foi assim que o Senhor ensinou os seus discípulos. antes de você remover o cisco que você viu no olho do seu irmão, se preocupa com a trave que está no seu olho. E uma das coisas que nós vamos nos tornando expert em fazer é arrumarmos desculpas. como nós somos bons em arrumarmos desculpas para não nos envolvermos com aquilo que Deus deseja que nós nos envolvamos. Como nós temos desculpas para tudo nessa vida, meus irmãos. E nós aprendemos a meio que maquiar alguns erros nossos. Essa é uma palavra também para os pais, os homens aqui presentes que representam essa figura tão importante para a nossa fé que é uma figura que o próprio Deus se identifica. Deus é nosso Deus e Pai. É a humbridade que nós precisamos ter para reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. É preciso muita coragem, meus irmãos, para reconhecermos as nossas falhas e os nossos erros. Mas eu digo a vocês, se você e eu nós não aprendemos a tratar os nossos erros de forma correta, nós estamos fadados a viver uma vida sem graça, uma vida distante dos propósitos de Deus, uma vida que não corresponde à missão de Deus, que não, que não, que é neutro, é café com leite, é sem ação, é morno diante da obra que Deus tem colocado diante de cada um de nós. Se nós não aprendermos a confessar os nossos pecados da forma correta, se nós não aprendermos com a escritura a tratar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos desafios da forma correta, nós viveremos uma vida sem graça. Por que, meus irmãos? Porque aquelas pessoas que se obstinam a viver no pecado, a não tratar os seus erros, a não tratar as suas falhas, é como se Deus dissesse assim, você é tão obstinado a permanecer no erro, que eu vou deixar você continuar nesse erro, porque eu não vou insistir com você mais. Deus diz isso em Romanos capítulo 1 e 2, por meio do apóstolo Paulo, as pessoas estavam tão obstinadas no seu erro, no seu pecado, na sua falha, na sua transgressão, que Deus as entrega as suas próprias paixões, é isso que você quer, então, usufrua das consequências do seu próprio erro, e viva conforme aquilo que você acha melhor. Mas nós, como igreja de Jesus, somos chamados, meus irmãos, a vivermos conforme a vontade de Deus. Nós somos chamados para sermos um povo que vive imitando a Deus. nós precisamos tratar o pecado duramente no nosso meio. Nós precisamos tratar o pecado em nossas vidas, em primeiro lugar, duramente. Nós não podemos negociar com as transgressões e as desculpas e as pequenas concessões que nós damos aos nossos pecados e às nossas tendências pecaminosas, que nos levam distantes do Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se nós estamos vivendo uma vida de pecado, vai haver confronto da parte de Deus. Se Ele te ama de fato, Ele vai confrontar você. Agora, se você realmente está obstinado, não deseja o confronto de Deus, Ele vai te entregar a sua própria paixão e você vai ser fruto, você vai saber o que é a consequência de viver uma vida entregue a sua própria paixão, a minha própria paixão. e nós não podíamos falar de confissão, de fato, de pecado, sem falarmos do rei Davi. Um homem que, segundo a escritura, é dito como um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que promoveu falhas terríveis e uma delas, a principal delas, gira em torno desse episódio que gerou a escrita do Salmo 51 que é a confissão de Davi quando Davi é confrontado pelo profeta Natan pelo fato dele ter se deitado com Berseba e mais do que isso ter assassinado o marido dela, enviando ele para a frente de batalha enquanto eles estavam em guerra e Davi fez isso, ele pecou contra Deus, ele pecou contra Berseba, ele adulterou, ele assassinou, nós não podemos tratar o pecado com nomes diferentes do que ele é, nós procuramos arrumar nomes para o pecado, irmão, eu tenho um problema meio cleptomaníaco assim, nossa, interessante, eu queria também, achei bonita essa palavra cleptomaníaco, eu também quero essa maníaco aí, não, não, você devia falar assim, não, eu tenho vontade de roubar, aquilo que é do outro, e a minha proposta aqui para os irmãos nessa noite, meus irmãos, é que nós por meio de olharmos a escrita do Salmo 51, aprendamos o que significa de fato tratar o nosso pecado duramente, e qual é a proposta que Davi nos apresenta por meio da sua confissão, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natan, eu vou dizer alguma coisa para vocês, não existe nenhum vírus mais poderoso nesse mundo do que o vírus do pecado, meus irmãos, se tem algo que destrói a humanidade é o pecado, são as nossas transgressões, as nossas falhas, quando agimos egoisticamente, pensando apenas em nós mesmos, fazemos mal a Deus e ao próximo, é isso que corrói o coração do homem, os sistemas injustos desse mundo dos quais o Senhor Jesus e o nosso Deus desejam mudar, desejam promover liberdade, eles não são promovidos de fora para dentro, eles são promovidos do fundo do coração de homens extremamente injustos e pecadores, somos nós que promovemos sistemas injustos, não são eles que nos promovem, quando as pessoas dizem que nós somos frutos do meio, eu digo assim, que eu questiono muito essa afirmação, lógico, que eu preciso respeitar todos os estudos que são feitos em relação a essa questão comportamental, mas eu preciso alertar os irmãos que na verdade quem faz o meio somos nós, o meio é fruto de quem nós somos lá dentro, e se o meio forma pessoas ruins, é porque nós estamos produzindo um meio ruim, e nós precisamos saber lidar com isso, John Wesley disse, dá-me homens, sem homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo, qualquer que seja a causa natural, o pecado é a verdadeira causa de todos os terremotos, Adam Tozer, um teólogo muito importante para a história da igreja cristã, escreveu em seus cinco votos para obter poder espiritual, um dos seus votos é trate duramente com seu pecado, se você quer viver uma vida poderosa nas mãos de Deus, se você quer viver uma vida virtuosa nas mãos de Deus, se você quer viver uma vida relevante nas mãos do Senhor, você precisa viver em guerra contra o pecado que habita dentro de você e de mim, e eu também, não você guerrear comigo, mas eu guerrear comigo mesmo. Como lidamos com os nossos pecados, com os nossos erros? A nossa tendência tem sido de minimizar os nossos erros, os nossos pecados, e eu quero dizer a você, meus irmãos, os pecados se chamam pelo nome, cada um deles para Deus. A relação da missão que Deus colocou na vida de cada um de nós tem muito a ver com o nosso pecado, porque quando vivemos uma vida de pecado, isso nos distancia da vontade de Deus e dos propósitos dele nas nossas vidas, nós ficamos como mornos, como anestesiados da vontade de Deus, enquanto estamos obstinados a permanecer no erro, e a missão, meus irmãos, nós somos chamados para tratarmos os erros desse mundo, nós somos chamados para sermos a imagem do povo de Deus para que este mundo possa vir até a igreja, se nós não aprendemos a tratar com o nosso próprio pecado, nós não sabemos fazer a missão de Deus. Muito bem, eu já disse o contexto que esse salmo foi escrito, e logo depois que Natan confronta Davi, e Davi reconhece de fato aquilo que ele havia feito, ele escreve esse salmo, e ele diz assim no versículo número 1, capítulo 51 dos salmos versículo 1, nós vamos ler até o versículo 19, diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado versículo 3 pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim pequei contra ti contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar eu nasci na iniquidade em pecado me concebeu a minha mãe eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com essopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faze-me ouvir o júbilo faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me lances fora da tua presença nem me retires o teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua exaltará tua justiça abre senhor os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor pois não te agradas de sacrifícios do contrário eu os ofereceria e não tens prazer em holocaustos sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus faze bem a cião segundo a tua boa vontade edifica as muralhas de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar serão oferecidos novidos Pai Santo e Poderoso nos ajude a compreender senhor a tua palavra nos ajude senhor nos guia por meio senhor dessa experiência de Davi nos ajude senhor a entender o teu propósito a tua vontade senhor pra cada um de nós por meio desse salmo senhor nos guia senhor segundo a tua boa e perfeita vontade em nome de Jesus amém meus irmãos esse salmo é um salmo muito bonito é uma confissão de Davi diante dessa desse confronto depois que ele havia cometido o adultério e também o assassinato eu gosto na verdade pra facilitar o nosso entendimento de dividir o processo do tratamento do nosso pecado em três partes e eu costumo dividir esse salmo em três partes a primeira parte dos versos três a seis eu chamo de confissão nos versículos um e dois é como se Davi estivesse resumindo tudo aquilo que ele iria tratar no salmo restante tudo isso é baseado ele apela a compaixão de Deus e todo o nosso perdão e o nosso tratamento do nosso pecado veja não é sobre um ambiente de acusação mas de compaixão Deus nos trata por meio da sua compaixão não por meio da sua ira porque se ele nos tratasse por meio da sua ira nós estaríamos destinados ao inferno imediatamente ele apela a benignidade e as misericórdias de Deus para que ele fosse para que fossem apagadas as suas transgressões veja que o apagamento o sumiço das nossas transgressões é por meio das misericórdias de Deus e da compaixão de Deus nós dependemos das misericórdias e da compaixão de Deus quando Deus estabelece a vontade de tratar pecadores ele estabelece o tratamento por meio da compaixão e da misericórdia meus irmãos ele sabe que nós somos maus o que se segue dos versos 3 até o verso 19 é um detalhamento sobre os processos as etapas que esse tratamento vai exigir de nós e o que nós podemos aprender sobre confissão dos versos 3 ao verso 6 desse salmo primeiro que a confissão deve ser de acordo com o que ocorreu eu costumo dizer que confessar algo diante de Deus e diante das pessoas é falar aquilo que Deus viu o que que Deus viu se nós entendemos que servimos a um Deus dos quais os olhos estão sobre todos os seres humanos dos quais seus olhos estão sobre toda a terra buscando a quem ele possa usar a quem ele possa colocar na brecha dos quais a sua presença é um Deus onipresente um Deus onipotente baseado nesses atributos de Deus o que Deus viu quando falhamos isso é uma verdadeira confissão por isso Davi diz eu conheço a minha confissão eu conheço a minha transgressão eu sei o que eu fiz se você quer alcançar algo e a sua confissão alcance a verdadeira vontade de Deus a sua confissão tem que ser a mais pura expressão da verdade o que nós tentamos fazer quando vamos ser tratados em alguma falha em algum erro que cometemos contra Deus ou contra alguma pessoa é diminuir aquilo que fizemos é não encarar os resultados obscuros do nosso coração pelo aquilo que fizemos nós já chegamos dando desculpas não, não é bem assim não foi isso que eu quis dizer não, na verdade foi sim porque nosso coração é mal na verdade foi muito pior eu sempre digo que se nós conectarmos um telão na minha mente e começasse a se passar aqui os irmãos levantariam e iam embora o meu consolo é que se nós fizéssemos isso com vocês eu também ia embora todos nós somos pecadores nascemos em pecado mas o que David diz aqui eu conheço a minha transgressão eu sei o que eu fiz eu sei da onde veio isso nós precisamos ser corajosos o suficiente meus irmãos para encarar a verdade do nosso interior esse é o convite de Davi aqui no verso 4 nós aprendemos que pecamos primeiro contra Deus e a confissão deve ser feita com qualidade a Deus se a confissão for feita com qualidade a Deus ela vai ser feita com qualidade aos homens se você chega diante de Deus achando que Deus não viu de fato o que aconteceu e tenta dar um passa moleque em Deus como dizia o meu pastor antigamente eu nem sei se você tem essa expressão mas ele falava passa moleque eu não sei o que é isso mas na época eu entendia acho que vocês vão entender mas tenta ludibriar a Deus tenta mentir para Deus ele vê você em cada momento da sua vida e do seu pensamento esse é o estrondoso mistério do amor de Deus como é que ele pode nos ver e continuar nos amando é absurdamente uma decisão irmãos que não vai mudar porque o nosso Deus não muda nem na sua compaixão nem nas suas misericórdias e nem no seu juízo eu vejo muitas pessoas querendo resolver no versículo 4 ele diz preguei contra ti Deus somente contra ti peguei eu fiz mal aos teus olhos se você não reconhecer isso você não vai reconhecer que fez mal ao seu próximo também eu vejo muitas pessoas querendo lidar com o seu próprio pecado ele diz não, já me resolvi com Deus muito bem se você se resolveu com Deus então você vai se resolver com todo mundo que você se machucou se você não se resolveu com Deus você não tem coragem para se resolver com todo mundo portanto nós aprendemos que a confissão precisa ser primeiro bem feita ao Senhor Deus e por favor meus irmãos não use isso eu já me resolvi com Deus e está tudo certo se você feriu pessoas você precisa se resolver com essas pessoas também em seguida no versículo 5 nós aprendemos que a confissão deve partir de uma consciência de que todos nós somos pecadores por natureza nós não gostamos de ser chamados de pecadores a gente até inventa umas filosofias para não falar que é pecador não a gente é santo mas que peca não sei de onde vem isso gente nós somos tudo pecador nós somos ruins em pecado nos concebeu a nossa mãe nós não tínhamos possibilidade alguma de se achegar a presença de Deus se Jesus não interferisse e nos levasse até esse lugar Davi essa confissão deve vir recheada do entendimento da nossa condição primeira diante de Deus porque se eu não entro na presença de Deus reconhecendo quem de fato eu sou e qual é a maldição que o pecado fez em minha vida eu não vou fazer uma boa confissão porque de alguma forma eu me acho bom digno eu tenho direitos que direitos tem um pecador diante de um Deus santo Deus não nos fulminou não terminou conosco porque ele é bom não porque nós somos bons essa é uma consciência que precisa estar na sua confissão no versículo 6 nós aprendemos que a confissão precisa ser sincera sincera precisa ser verdade o que você está falando se você não for falar a verdade no seu íntimo não fale porque será mais um pecado que você precisará confessar ele diz eis que te agrada na verdade no íntimo e olha que interessante no oculto me faz conhecer a sabedoria o que ele está querendo dizer aqui é que a revelação do conhecimento de Deus ela vem na nossa relação mais pessoal e íntima com Deus quando estamos somente nós e Deus porque ali não tem ninguém para a gente se aparecer eu não tenho que dar justificativa para ninguém é no lugar da intimidade com Deus que eu percebo essa relação meus irmãos é no oculto que eu recebo a sabedoria porque é no oculto que ele me vê de verdade sem nenhuma máscara sem nenhuma máscara social sem nenhum tipo de fingimento é quando nós estamos somente nós e o Senhor Deus que nós somos conhecidos como somos de fato por isso que muitas vezes o Senhor nos leva a passar por situações em que precisamos ficar só nós e Deus às vezes numa cama de hospital às vezes numa prisão às vezes num sofrimento numa dor por quê? porque Deus está querendo revelar sabedoria a você e essa sabedoria só pode ser revelada no oculto numa relação íntima e pessoal que você tem com Deus e ele deseja ver a sinceridade no íntimo também é preciso trabalhar de dentro para fora essa sinceridade quando você diz eu de fato estou errando mas quando nós não assumimos isso quando nós de alguma forma achamos que ah mas não foi foi por causa do outro que eu fiz porque gente lembre-se das palavras de Jesus antes de mexer no cisco do seu irmão tire a trave do seu olho está está em nós a solução não no outro você não pode controlar o outro você não pode saber o que o outro está pensando intimamente você pode controlar é você mesmo você pode saber o que você mesmo está pensando por isso não jogue para o outro a sua responsabilidade se não foi isso que Adão e Eva fizeram gente é desde o Éden a história só se repete foi a mulher que o senhor me deu mas foi a serpente que veio aqui e falou a serpente coitada ficou sem ninguém vai acusar quem e nós se nós não fazemos isso meus irmãos todas as vezes nós procuramos no outro a resposta que está em nós é no nosso íntimo é na nossa relação íntima que nós reconhecemos a sabedoria da sinceridade para reconhecer os nossos erros amém meus irmãos a segunda parte dos versículos 7 ao versículo 11 todo pecado confessado precisa ser corrigido todo erro gerado precisa de correção não pense que apenas confessar o pecado vai resolver a sua vida você precisa nós precisamos nos abrir para um processo de correção e sinto lhe dizer irmãos a primeira constatação que esse processo nos mostra é que dói assim que Davi passa por essa revelação por esse momento de confissão profunda e sincera e verdadeira e reconhecendo diante de Deus todo o mal que ele havia feito e meus irmãos as consequências não foram leves tá as consequências o Davi reconheceu foi perdoado por Deus mas houveram consequências profundas na vida e no ministério de Davi o próprio profeta Natan diz a espada não sairá da tua casa você o filho que acabou de nascer vai morrer e Davi não pôde ser o homem que construiu o tabernáculo de Deus assim como Moisés que também não pôde entrar na terra prometida todo pecado gera confronto e consequência e toda consequência precisa ser corrigida se você acha que os seus erros os meus erros não promovem consequências na nossa comunidade fique sabendo que é uma mentira nós temos consequências nós temos desdobramentos dos nossos erros dos nossos pecados e esses desdobramentos precisam de correção porque eles vão destruindo pessoas ao longo dessas consequências desses desdobramentos então Davi diz o que? depois que ele se confessa e diz claramente ele diz purifica-me o clamor de Davi é purifica-me Deus com essopo quando ele diz isso é uma planta áspera que era usada para de fato esfregar um esfregão áspero e duro o que que em outras palavras está dizendo? me dá um banho disso tira toda a craca toda a sujeira raspa a minha pele tira essa crosta do pecado que eu que eu fiz da minha vida corrige me corrige essa é a primeira constatação o pecado tem consequências nós precisamos saber enfrentá-las a pureza é um processo de correção o verso 8 nos ensina sobre correção o que que o verso 8 nos ensina? parte do processo de correção é a renovação a reprogramação da nossa mente dos nossos hábitos eu estou falando de reprogramação de mente não estou falando de PNL não tá gente eu estou falando realmente de arrependimento é mudar de vida é mudar os hábitos se aqueles hábitos te levavam ao pecado você precisa cortar de fato você precisa parar de fazer aquela aquela coisa você precisa mudar a sua mente você precisa mudar o seu coração no versículo 8 ele diz é faz-me ouvir o júbilo faz-me ouvir o júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagastes o que que ele está dizendo em outras partes é muda a minha mente eu quero agora focar na alegria eu quero ouvir a alegria eu quero eu quero eu quero mudar aqueles aquela situação daqueles ossos que você esmagaste que você não encontre aqueles ossos mais e no versículo 9 o que aprendemos que Davi aqui aponta para o caráter de Deus que esconde o rosto dos pecados e não se lembra das nossas iniquidades olha que interessante esse texto ele diz assim esconde ele pede a Deus esconde Deus o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades meus irmãos a palavra está repleta de ensinamentos de que Deus não se lembra mais dos nossos pecados de que esses pecados que nós fomos acusados que fomos injustamente acusados se o sangue de Jesus está sobre nós eles estão no mar do esquecimento porque que nós lembramos percebem que se Deus não se lembra porque que eu tenho que me lembrar e que que nós fazemos geralmente ficamos lembrando eu fiz aqui oh vida oh céu vivendo no passado num lugar que ele não está mais o que que aprendemos sobre correção correção é pensar como Deus Deus perdoou e apagou e muitas vezes nós estamos nos cobrando por um pecado que nós já fomos perdoados e diante de Deus já está apagado é quase que uma ofensa diante dele dizendo que ele não perdoou o pecado não Deus eu que digo que se o senhor perdoou não o senhor tem que lembrar porque eu estou lembrando mas Deus está dizendo que não se lembra mais ou seja em outras palavras ele está dizendo para de lembrar dessas coisas antigas que vocês faziam desse pecado se você cometeu um erro não se lembre mais eu vejo muitos casais discutindo lembra aquele dia lá as mulheres fazem mais isso aquele dia lá você falou isso você falou aquilo meu irmão já pedi perdão já está tudo resolvido mas a coisa está lá ainda não corrigiu não mudou a mente não está pensando conforme a vontade de Deus vai vir para o homem ainda no versículo 10 a correção no nível da alma do coração e no nível do espírito vamos ler o versículo cria em mim ó Deus um coração puro de novo a maioria dos verbos usados aqui são ações e são ações de Deus em nós que devem nos moldar ele está dizendo cria em mim ou seja coloca suas mãos dentro de mim e machuca e mexe e molda e cria e faz alguma coisa no meu interior isso tem consequências irmãos porque é como se você estivesse pedindo Deus entra na minha casa né entra na minha é a música do sertão todo mundo conhece e muda as coisas de lugar e tem a outra música muda as coisas de lugar e vai arrastar e vai mudar e eu falo meu Deus mas eu queria a televisão ali mas Deus não Deus está dizendo aquela televisão não pode ficar ali tem que ficar ali está mudando as coisas de lugar é criação é isso o verbo aqui ele aponta para uma criação de algo que envolve um trabalho sabe uma ação uma resposta né da parte de Deus em nossos corações mas mais do que isso o verbo aponta para a evolução quando ele fala cria em mim um coração puro ele está dizendo eu preciso evoluir em pureza eu não posso ficar estagnado no pecado lembrando das coisas que eu já fiz porque essa é nossa tendência irmão nós somos comiseráveis né nós somos especialistas em comiseração ou melhor em auto comiseração porque nossa eu sou tão ruim mesmo não estou dizendo isso a partir do momento que Deus começa a corrigir você você precisa mudar a sua mente mudar de vida mudar os seus hábitos e no versículo 11 nós aprendemos que nenhuma correção poderá acontecer fora da presença de Deus meus irmãos não seremos corrigidos dos nossos erros fora da presença de Deus não seremos corrigidos dos nossos erros fora da presença da comunidade isso não acontece sozinho isso acontece no meio dos irmãos no meio da presença de Deus no meio da congregação não me me lances fora da tua presença nem me retires o teu santo espírito porque Davi sabia que ele só estava confessando tudo que ele estava confessando porque o espírito santo estava sobre ele levando ele a esse reconhecimento porque se fosse por ele mesmo ele era o rei todo poderoso da nação de Israel meus irmãos você acha que um senhor todo poderoso do nosso tempo vai reconhecer alguma coisa nos nossos dias faça um pensamento breve assim reconhecer os seus erros publicamente gente se nós os pais muitas vezes temos dificuldade de fazer isso com a nossa família que dirá os poderosos desse mundo Davi era o rei de Israel ele não precisava disso bastava ele apagar lá umas testemunhas abafou o caso né contrata três, quatro jornalistas para publicar lá o jornal da cidade que está tudo bem conta uma nova história uma nova narrativa acabou esqueceu qual que é o coração de Davi aqui não me lances da tua presença porque se o senhor me lançar me abandonar e o seu espírito que está sobre mim eu não vou eu não vou conseguir fazer isso eu não vou conseguir passar por esse processo é só a dependência do Espírito Santo que nos leva até esse processo e agora no último trecho é um trecho um pouco mais longo mas qual que é o próximo passo então nós falamos de confissão e falamos de correção todo pecado gera confronto consequência e precisa ser confessado da forma correta todo pecado que gera consequência precisa de correção existe um processo de correção que nós precisamos passar e nós precisamos nos abrir para esse processo que muitas vezes é doloroso leva tempo e nós nós precisamos de paciência de nos abrirmos de humildade de reconhecimento agora veja que a partir do versículo do versículo 12 Davi lança um verbo que é muito interessante que dá origem àquela música restitui eu quero de volta o que é meu já ouviram isso aí? ame põe um azeite em minha dor restitui qual que é a restituição que Davi está esperando aqui? que Deus vai curar ele que Deus vai restituir a casa o carro que ele perdeu que Deus vai restituir a namorada que abandonou ele o casamento que foi destruído até aí Deus faz tudo isso meus irmãos mas o que é o que Davi está buscando restituição é de fato da alegria da salvação o que tem que ser restituído é a alegria da salvação e ele diz assim essa é a primeira coisa que a gente aprende sobre restituição que se tem alguma coisa para ser restituída em nós meus irmãos é a alegria da salvação o que isso produz? essa é a real restituição que Deus apresenta para nós quando o pecado é tratado se restitui a missão Deus restitui o propósito em nós ele diz assim e sustenta-me com o espírito voluntário o que que surge na restituição de Davi? quando ele confessa verdadeiramente quando ele passa por um processo de correção ele está disposto a enfrentar o processo de correção o que acontece meus irmãos é uma restituição da alegria da salvação é como aquele dia que você foi alcançado pelo Senhor que você foi jogado no chão e se arrependeu diante de Deus e você se levantou daquele lugar e disse eu não vou viver mais da forma que eu vivia antes o que eu estou sentindo que eu não consigo entender Deus Davi estava buscando esse lugar o lugar da alegria da salvação quantos de nós nos perdemos nos nossos pecados e nos nossos envolvimentos e nas nossas feridas e perdemos a alegria da salvação meus irmãos se tem algo que precisa ser restituído nas nossas igrejas é a alegria da salvação o prazer em ganhar vidas o prazer em ser salvo apenas por Jesus eu não preciso de mais nada eu preciso da salvação de Jesus apenas isso vai produzir em mim um espírito voluntário ou seja ele vai produzir em mim serviço missão e daqui pra frente ele continua dizendo então olha que absurdo isso a partir desse momento com a alegria da salvação restituída ele diz assim eu ensinarei os transgressores os teus caminhos como nós podemos falar dos caminhos lindos do Senhor se nos falta a alegria da salvação em nosso coração meus irmãos vamos falar de Jesus pra alguém ai Jesus é tão bom que difícil é eu amo Jesus ele realmente é muito bom é tipo isso se tem alguma coisa maravilhosa que aconteceu comigo com você foi que nós fomos salvos dos nossos pecados meus irmãos se isso não produz alegria no seu coração eu não sei o que vai produzir o Senhor quer restituir essa alegria a alegria do primeiro encontro com ele meus irmãos nós vivemos 20, 30, 40 anos no cristianismo e parece que nós vamos vivendo uma vida letárgica uma vida de morte uma vida de sofrimento de dor o Senhor te chamou para uma vida de alegria de júbilo mesmo em meio às dificuldades porque foi o Senhor Jesus que te salvou foi o sangue dele que foi vertido por você naquela cruz do calvário e nada nesse mundo destrói o sangue de Jesus é a coisa mais poderosa desse mundo meus irmãos o que produz isso na sua vida um espírito voluntário você fica louco por Jesus você fala assim eu quero amar Jesus eu quero fazer tudo que me vem pela frente versículo 13 nós aprendemos um passo importante dessa restituição que é que quando o pecado é tratado se restitui a missão é o ensino dos pecadores da forma correta quando agora eu vou falar sobre o meu pecado e vou falar sobre o pecado do outro eu vou no ambiente de compaixão eu vou no ambiente de misericórdia eu vou no ambiente de alegria eu vou no ambiente de serviço eu vou no ambiente de júbilo e não no ambiente de morte de destruição o nosso Deus está vivo a justiça de Deus é reestabelecida na medida em que lutamos contra os nossos pecados meus irmãos os crimes de sangue são pecados contra os outros é isso que significa crimes de sangue e aqui Davi está procurando a restituir aquilo que foi ferido nos outros quando ele diz assim livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação ele está dizendo em outras palavras que a justiça de Deus se manifesta nós temos que ter a capacidade de restituir aqueles a quem nós ferimos assim como foi com Zaqueu a primeira coisa que ele faz quando ele percebe que feriu pessoas ele diz eu restituirei quatro vezes mais aqueles de quem eu roubei irmão eu imagino que Zaqueu devo ter ficado pobre mas não lhe faltou a alegria da salvação e o espírito voluntário porque o dinheiro não vai levar você para o céu meus irmãos é o sacrifício do Senhor Jesus que vai levar você para o céu no versículo 15 é restituída a dependência ele diz assim abre Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará o seu louvor veja que interessante aqui Davi ele diz assim Senhor é o Senhor que vai abrir os meus lábios e eu manifestarei o seu louvor em outras palavras ele está dizendo eu dependo de ti até para te louvar até para te louvar eu preciso de ti até para dizer elogios a você eu preciso de ti abre os meus lábios e eu manifestarei abre os meus lábios Deus é restituída a dependência restituída a adoração restitui a missão porque o fim da missão é a glória de Deus meus irmãos o fim do propósito de Deus manifesto na sua vida e na vida de outras pessoas é a glória de Deus nós vivemos para a glória de Deus nós somos chamados para a glória de Deus no versículo 16 nós aprendemos algo muito importante Davi começa aqui a profetizar a profecia restituída na boca de Davi ele alcança a autoridade agora para profetizar e a profecia no sentido mais estrito senso que a gente pode conhecer na escritura de Deus ele diz assim pois não te agradas perdão Davi ele fala pois não te agradas de sacrifícios do contrário eu os ofereceria não tens prazer em holocaustos ele começa agora a proclamar a vontade de Deus ele passa de um pobre pecador humilhado confrontado pelo processo da profecia de Natan para agora alguém que está profetizando a vontade de Deus dizendo ao povo o Senhor não se agrada com sacrifícios senão eu os traria ele continua isso no verso 17 reforçando que isso não está ligado a atos meramente religiosos e formais e dizendo sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado um coração contrito não desprezarás a Deus ele passa agora a profetizar a vontade de Deus a pregar a palavra de Deus ao povo essa é a restituição que nós precisamos meus irmãos não é a restituição de alguma coisa que nós estamos buscando nós precisamos restituir a alegria da salvação nós precisamos restituir um espírito voluntário nós precisamos restituir a palavra de Deus o ensino dos pecadores nós precisamos restituir a adoração a dependência nós precisamos restituir a profecia a pregação a proclamação do evangelho é disso que esse mundo precisa esse mundo não precisa de mais casa de mais nada ele precisa de Jesus e nós somos seus embaixadores nós somos seus missionários somos aqueles que foram chamados para fazer o bem e qual é a consequência disso? a consequência disso é que a justiça de Deus começa a fluir para a cidade Davi começa agora a profetizar sobre a sua cidade ele diz faze bem a cião segundo a tua boa vontade viver uma vida de integridade viver uma vida cuja confissão é verdadeira a correção é um processo abraçado por nós cuja restituição ocupa um lugar central naquilo que Deus de fato quer restituir sobre a nossa vida é ver a nossa cidade sendo transformada nós não transformamos o Brasil não é porque não elegemos um presidente evangélico não nós não transformamos o Brasil porque cada um de nós cada igreja aqui representada aqui do Brasil e do mundo não tem vivido de uma forma íntegra na presença de Deus porque o que muda o mundo irmãos não são as leis que os homens fazem ai dos que decretam leis injustas as nações essa é a profecia de Isaías o que muda o mundo é a vontade de Deus sendo manifesta na vida da igreja na vida de cada um dos cidadãos é viver conforme a vontade de Deus é isso que muda o mundo é amar a nossa família Davi começa agora a cantar e orar pela sua cidade e isso começa a fazer bem assim edifica as muralhas de Jerusalém uma pessoa que passa pelo processo de confissão verdadeira correção e a restituição de fato daquilo que Deus quer restituir nas nossas vidas ela começa a ser uma bênção para a cidade ela é edificação para a sua cidade ela é muro de proteção da sua cidade e no fim ele conclui dizendo Deus te agrada dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar serão oferecidos novilhos Deus só nos aceita quando nós abandonamos o nosso orgulho meus irmãos e damos sentido as coisas que fazemos não é sobre sacrificar ou oferecer holocaustos a Deus como meras funções religiosas formais que nós fazemos no nosso dia a dia é sobre tratar verdadeiramente o nosso pecado é sobre viver uma vida que agrada a Deus no íntimo do nosso ser amém meus irmãos qual tem sido o seu tratamento com o seu pecado o Senhor nos convida a tratarmos duramente com o nosso pecado antes de tratarmos os pecados das pessoas o Senhor nos convida a confessar os nossos pecados e deixá-los o Senhor nos convida a passarmos por um processo de correção aquilo que precisa ser corrigido precisa ser corrigido e o Senhor nos promove e nos propõe uma restituição você deseja a restituição que Deus quer promover? você deseja a restituição da alegria da salvação? você deseja a restituição do propósito? você deseja a restituição da dependência? você deseja a restituição da profecia da proclamação? você deseja essa restituição de ser uma bênção para a sua cidade sendo uma bênção para a sua família sendo uma bênção para Deus vivendo conforme a sua vontade? se você deseja isso se o seu coração arde e você tem enfrentado algum pecado que você não confessou o convite é confessá-lo dessa forma e se submeter a esse processo de correção e certamente Deus vai restituir você de tudo que ele prometeu aqui nesse salmo como ele disse que restituiria a Davi como Davi clama por essa restituição certamente Deus vai fazer isso a consequência veio sobre Davi mas a cidade foi protegida e Deus deu um novo destino para aquela nação que o Senhor tenha misericórdia de nós amém meus irmãos? cura sua cabeça feche seus olhos e tenha um momento de confissão ao Senhor avalie a sua vida o seu como você tem tratado o seu pecado eu queria convidar você a confessá-lo diante de Deus assim como Davi confessou o seu pecado diante de Deus a sua cabeça de Deus e aí Obrigado.